Uou, e aí manos, hoje estamos de volta com mais um vídeo de Forza Horizon 3 aqui no canal Estamos no online de Audi RS5, então fortalece que é nóis, mano, deixa o like aí E vamos aí, mano, seguinte, hoje é sexta-feira, dia da maldade, então já sabe que hoje vai ter live Madrugueira aí, na Twitch TV, cola lá que é nóis, mano Ih, será que vai rolar uma... vai não, vai rolar uma Golias? Vai não, passou Caralho, eu pensei que ia rolar uma Golias online Eu vou pular aqui, ó, aprende, aprende, ó Uuuuh, Golias é aqui, exatamente onde eu caí Um pouquinho mais pra trás, pra trás e pra cá Bora Quem que é os caras que estão aqui hoje, hein? Eu já li o nome ali, Eduardinho, eu aposto 10 conto que é BR, mano Tamo junto, manos, então Fortalece aí, é nóis Twitch TV já falei que hoje vai ter live madrugada aí adentro Então você que tá assistindo esse vídeo, não esquece de dar uma passada lá no Twitch TV Primeiro link na descrição Ah, estéreo, as lives tão maneiras, ó Ontem presença de Speed Corp na live, você assistiu? Deu mole? Perdeu? Então Posso fazer nada, mano Ontem foi show Nossa, é o último evento Não tem problema não, a gente faz esse e o primeiro do próximo É nóis, eu só queria Eu queria testar esse Audi RS5 Porque eu não testei ainda E... Ele não tem asa atrás É estéreo, você pôs asa atrás Nesse aqui eu não pôs Então Essa asa fica feia, estéreo Não, não fica não Porque sem essa asa o carro não anda direito nas curvas Ah, aí sim É isso, o Bar 22B Nossa, será que é rali essa porra? Vi uns caras de... De... Caminhonete, mano Meu Audi não tem nem... Ih, sabe? Caminhonete Ih, é rali, certeza Trilha Já leu ali, né? Trilha Meu Deus Lamborghini Urus Raptor Seja o que Deus quiser, fi Audi socado no chão Bora Opa, aí não arrancou Aí cortei caminho, hein, filhão Errei o caminho, mas tamo de volta, filho Olha o carrinho do parça Aí é foda que eu vou passar por cima Valeu, falou, otário Vambora, filhão Olha o dão, hein E na reta Deixa o cara vir Mano, eu sei o que você vai fazer Eu sei o que você vai fazer O foda é que eu também faço Meu Deus Olha esse carro, mano Olha esse carro Ah, não, 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 não Não, não Não, não, não Olha isso na reta, velho Caralho Que carro maneiro Ia ser a curtinha Ai, te fuder Tomar no cu, mano Achando que eu ia tomar pau Pra um carro merda desse Nem fudendo Aí, ó Acabou Gaster Online Vem que vem Manos Ariel Nômade do maluco Tava andando muito Eu quero muito fazer um Ariel Nômade Então no próximo vídeo Provavelmente a gente vai colar de Ariel Nômade Gostei muito do Camaro Camaro SS455 Mas é foda, né A gente tá aqui pra jogar o fino do fino Vou fazer o que? O fino do fino do fino, filho Olha o Eduardinho Eduardinho T Lamborghini Urus Bora, manos Então Bora pra mais uma Audi Passou no teste de vocês? Não sei Não sei Pra mim Foi show Pra mim é um carro padrãozinho aí Nem bom nem ruim Dá pro gasto E a gente vai ser um MBL 1997 Da BK10 Só os top Só os BR top Mas eu falei que ontem o Espitão colou na live Se eu não falei Tô falando agora, mano Ontem presença ilustre Do Espitão na live Foi show demais Muito obrigado Espitão Pelo carinho Pelo Por comparecer lá Foi show pra caramba Melhor squad Melhor squad não Melhor duo de Battlegrounds É, moleque Vambora, manos Vamos pra mais uma Já que a gente entrou nessa Na ultimeira Vamos pra mais uma O cara do Ariel O Ariel deve tá Triste comigo Aí, tamo de volta, mano Trilha rural Trilha rural, filho Será que ainda o 22B aguenta? Isso que eu queria saber Isso que eu queria saber 22B de volta às pistas, filhão Isso aí eu desenterrei Ele tava até dentro do celeiro Já Esse aqui ia ser o próximo Carro do celeiro Do Forza Horizon 4 Fica assim, ó Você achou o carro do celeiro Star Online Subaru 22B Aí Caramba, pra que tanta reta Numa Porra dessa? Ó, ó, ó Aí meteu a habilidade Fez que foi, mas não foi Jogou o que treinou Passou o 22B, ó Ó, ó A galera tá vindo aí Ó a arrancadinha do monstro Pra que? Ó Ó Meu Deus, mano Essa, essa pista Se fosse de dia Ia ser mais maneiro Veio Fez que foi, mas não foi Conseguiu segurar Já engatou na outra Nossa, olha Esse carro é perfeito, mano Esse carro é perfeito Não tem como não Uma vez 22B Monstro Nunca Nunca perde, né, mano Ó Veio de novo Ó, entrou Ele entra nas curvas Siníssimo De novo aqui Ó Sem deixar cair, ó Puxa Aí Aí jogou o fino Quase que não pega Aqui não Se você não pegar Você ia ficar chateado Com você demais Ó o cara aqui Da caminhonete Porque esse cara aí O Camaro Ele corre bem pra caramba, mano Era o cara do Ariel Atom 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 E agora é só curva Agora é só curva Aí chegou 22B Saiu de terceira Reduziu pra segunda Virou Cadê o cara? Ih, aconteceu Alguma coisa Com ele Ó Ixi Meu Deus Tá longe pra caramba O que aconteceu? Será que ele perdeu Um checkpointzinho? Será que ele perdeu Um checkpoint? Um checkpoint? Mas agora ele não ia ganhar Por causa das arrancadas Do Subaru, mano Ele arranca muito rápido, ó E aqui é só Que tu vê, ó Meu Deus Ia ser triste Foi bom ter perdido O checkpoint mesmo Aí do i- Fala assim Ah, pô Perdi o checkpoint Por isso que eu não ganhei Ih, não dá, mano Os caras vão tudo Saindo da sala Você bota o Subaru 22B E os caras falam Ih, tem como não Deixa pra lá É nóis Ó Ó Meu Deus Mano Deixa o dedo no like Então eu Espero vocês hoje na live E vamos fazer madruga dentro aí E é nóis Mano, muito obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Vai deixando o dedo no like Fortalece que é nóis Gostaram do Do Audi RS5 Se vocês gostarem Eu trago mais ele Em outras pistas Porque foi só um Foi só um gostinho só E Subaru 22B, mano Muito obrigado Então eu vou ficando por aqui É nóis Fala lá E ontem o espitão colou Eu tô muito feliz É nóis Valeu, mano Fui Uh Tchau Tchau Tchau